Foram divulgados os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2019. O método serve para medir o conhecimento dos estudantes. De acordo com as escalas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que tem oito níveis de referência, 55% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental estão no nível 5 de compreensão em língua portuguesa. 4,6% estão abaixo do nível 1 e 5% estão no maior nível, o 8. Já quando o assunto é matemática, a maioria está no nível 4. Os dados são resultados de testes amostrais do SAEB 2019. O nível 1 é um desempenho maior ou igual a 650 e menor que 675. Isso até o nível 8, que é o desempenho maior nível dessa escala, que é o desempenho maior ou igual a 825. O levantamento também foi feito com os estudantes do nono ano para saber o grau de compreensão do conteúdo lecionado em ciências humanas e da natureza. 30% dos alunos estão entre as escalas 4 e 9 em ciências humanas e o mesmo ocorre quando se trata da disciplina ciências da natureza. A avaliação foi realizada pelo INEP por meio de testes e questionários. Os dados do SAEB, dessa forma, até hoje contribuem decisivamente para viabilizar ações no âmbito das políticas públicas, visando a contínua melhoria de qualidade educacional. Obrigado. Obrigado.